Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre um produto que tá prometendo você emagrecer até mais ou menos 5kg no mês, com 20 gotinhas por dia, tá? Meu nome é Stephanie e hoje eu tô aqui pra dar minha opinião sincera sobre o Slingota. Quero falar pra vocês se realmente funciona, se realmente vale a pena você tá comprando, tá? Eu vou explicar quais são os efeitos dele no seu organismo. E é importante que você veja esse vídeo até o final, porque eu também vou passar um alerta, tá? Pra evitar de você cair em qualquer tipo de golpe comprando o Slingota. Então, ao longo do vídeo eu vou estar explicando pra você. Seguinte, o Slingota é um produto totalmente natural, né? Que promete te ajudar a emagrecer, acelerando o teu metabolismo, né? Fazendo com que você emagreça mais rápido e com apenas 20 gotas ao dia, né? Segundo o Slingota, você tem que tomar 20 gotinhas no dia. Isso são 10 antes do almoço e 10 antes do jantar. Você pode colocar em água, suco, né? E você pode tá tomando. E dessa forma você vai conseguir emagrecer. Mas é importante, né? Falar sobre isso. O Slingota, ele não é nada milagroso, não é nada que vai te dar resultado do dia pra noite. É ao longo do tempo que você vai tomando e você vai tendo os resultados. Por isso que é importante, né? Que você tome o Slingota por 3 meses. Que é geralmente o tratamento indicado pra que você realmente consiga ter resultado. Pra dar tempo dos nutrientes do Slingota estarem sendo absorvidos, né? Pelo seu organismo. Então, assim, é importante que você tome certinho, né? Tem que tomar todos os dias. Não pode tomar hoje, depois toma semana que vem, não. Tem que ser uma coisa que você vai tomar todos os dias. E pelo tratamento completo, que é importante isso. E outra coisa, se você quer emagrecer realmente um pouco mais rápido, é bom você ter uma alimentação um pouco mais saudável. E isso vai ser muito fácil. Porque, tipo assim, você pode pensar, mas eu já não consigo fazer dieta, eu não consigo treinar e tal, tal, tal. E o Slingota, ele vai te dar dando um plus, né? Ele vai tá intensificando pra que você emagreça mais rápido e com saúde. Por quê? Porque ele acelera o seu metabolismo. Ele vai diminuir a sua apetite. Vai tirar aquela fome compulsiva que você tem. Diminuir a ansiedade. Você não vai sentir mais aquela vontade de comer doce o tempo todo, né? Vai melhorar a sua disposição. Você vai ter muito mais disposição. Se você se sente cansado o tempo todo, sem energia, com dor de cabeça, vai melhorar esse aspecto também. Vai regular o seu intestino, fazendo ele funcionar melhor. E conforme o intestino funciona melhor, isso vai facilitar com que você emagreça, né? Juntamente com, acelerando o teu metabolismo. Então, dessa forma, você vai ser forçada a emagrecer. E, assim, os seus hábitos vão mudar. Por quê? Porque você vai diminuir a sua fome. Então, automaticamente, você vai se alimentar melhor, né? E você não vai comer tanto. Você vai ter mais disposição, mais energia. Então, automaticamente, ao longo do tempo, você vai sentir vontade de fazer alguma atividade física, nem que seja uma caminhada na rua. Então, intensifica. Então, isso é um aspecto muito bom e é um ponto positivo para o Slingota. Outro ponto positivo para ele é que ele é totalmente natural, sem contraindicação e sem frutos colaterais. É um produto que é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Então, ele é um produto que é comprovado de que realmente funciona. Se você quiser ver, tá? A comprovação da Anvisa e tudo mais, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link aí. Você vai lá no finalzinho da página e você vai ver lá o certificado da Anvisa. Então, é um ponto muito bom, né? E também é o seguinte, ele é um produto que é testado e comprovado da sua eficaz. Então, não tem erro. E tem garantia, caso você compre, não goste, por qualquer motivo, você pode pedir o seu dinheiro de volta que eles vão estar devolvendo, tá? Então, assim, é basicamente isso. E o alerta que eu tenho para passar para vocês, que ficou até o final do vídeo, que é o seguinte, toma muito cuidado para onde você compra o Slingota. Ele é um produto que está sendo muito bem vendido e, inclusive, ele está esgotando, né? Porque o estoque é pouco e está esgotando, porque tem muita gente comprando, porque ele é realmente muito bom. Então, assim, se você ainda tiver a oportunidade de comprar, aproveita, porque logo, logo se esgota e você não vai conseguir mais comprar. E aí, o que que acontece? Tem muitas pessoas que aproveitam disso e estão dando golpe, né? Vendendo pela LX, pelo Mercado Livre, pela Shopping, um produto falsificado. Você acaba comprando, tomando, não tem a qualidade do efeito que você gostaria de ter e acha que é o produto. Mas não é, porque você está comprando do lugar errado. Está comprando um produto falsificado. E fora que você não vai estar sabendo o que você está tomando, você está arriscando ali a sua saúde. Então, fica alerta, compre somente através do site oficial. O link do site oficial está na descrição desse vídeo para estar facilitando a sua vida. E se caso você tenha qualquer dúvida que for, eu vou estar deixando o número do meu WhatsApp. Vou deixar o link do meu WhatsApp, na verdade. Vai ser o segundo link, você clica e a gente conversa se você tiver qualquer dúvida. Fechou? É isso, é nóis e até a próxima. É isso, é nóis e até a próxima.